Música Previsão do tempo Faz frio em todo o território gaúcho nesta quarta-feira A tarde é fria na serra O sol predomina e o vento forte diminui Em Bento Gonçalves o dia é parcialmente nublado E a temperatura máxima não passa dos 14 graus Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia Na quinta-feira o tempo segue seco e frio Com formação de geada em diversos pontos do estado Na sexta o dia amanhece frio Mas na parte da tarde as temperaturas aumentam No sábado a massa de ar seco domina o Rio Grande do Sul E entre a tarde e a noite o aquecimento com a umidade Desenvolve áreas de instabilidade em todo o estado Leou V, Juliana Girelli